Quality Cartuchos é qualidade na sua impressão e no seu trabalho. Aqui você vai encontrar ótimos profissionais e tecnologia aliada ao seu produto final. E ó, pra você que é empresário, pra você ter seu escritório, você é advogado, precisa fazer um comodado de impressoras aqui o melhor preço e a melhor condição pra você. Ainda vai fazer aquele Xerox pra sua prova, pra o seu TCC ou pro seu dia a dia, o Xerox preto e branco 10 centavos, o colorido 80 centavos a folha. Ainda manutenção de impressoras, às vezes ela não tá legal, traz aqui que profissionais altamente qualificados vão atender aí a sua necessidade. E ainda tem recarga de cartucho e toner no sistema de leve trás pra você ficar tranquilo e ainda leva a maquininha do cartão. Baguaçu 597, Quality Cartuchos, aproveita.